Fala galera, beleza? Sou o Pedrinho e esse é o seu canal de unboxing da internet, né Felipe? Tá ligado, ó? Se tem faquinha, tem unboxing, mais um, né? Gravando aqui em sequência, quem acompanhou o último vídeo aí viu que foi o Pedal Roller, né? Que a gente acabou de adquirir lá pros projetos do Espoletinha, né? Pra finalizar a enenda dele, que o Espoletinha já tá caro, viu Felipe? Misericórdia! E esse aqui é pro Bazuca, né? Um acessório que eu tava querendo demais pro Bazuca, tava precisando muito e chegou, Felipe. Chegou junto até, Vem bem embalado o produto, nota fiscal acredito que seja aquela online, né? Mas pode acompanhar aí, ó. Produtinho bem lacrado, né? Aparentemente nada solto dentro da embalagem. Vamos ver aqui, né Felipe? Se vieram o padrão mesmo que a gente queria, que isso aqui agrega valor, viu? Eu gosto demais. Vamos ver aqui como é que vai ser a história do Bazuca, né Felipe? Se vai dar bom de verdade, né? Pra quem acompanhou os vídeos do Bazuca lá, se notou, né? Se for uma pessoa que presta realmente atenção, já notou qual que é a biala dele lá no... No para-choque de janteiro só tem um farol de milho. Tá até novo, né? Mas um só adianta, né Felipe? E aí que a gente resolveu fazer. Lançar aí, ó. Farolzão de milho. Pra colinar valorizado ali na frente do Bazuca, né? O par, completinho, óculos. Que assim, segunda linha paralela, né? Pra atender o carro é a melhor que tem, né filhinho? Quem conhece aí sabe. Inclusive, do meu outro homem, era farol de milho a ovos também. Não tinha original. O produtinho vem bem embalado, né? Mais uma vez, na caixinha já. Vem preso, né? Pra não bater em nada. Deu bom, hein filhinho? Agora vamos preferir de ir por dentro, né? Ó. Bem envolto em um... Quase que um plástico bolho, né? Parece uma espuminha. Mas... Deu bom, hein filhinho? Deu bom, deu bom. Cortar aqui. Ó. Acabamentozinho, ó. Orgos. Lacrizinho. Afiaçãozinha aqui já pra vir no padrão. Aí é carmanha sonde, né filhinho? Vai segurando. Nada de quebrado. Tá vizinho logo do lado aí, ó. Cremozinha vai pegar pra vocês aí no detalhe, hein filhinho? No detalhe. Bom demais, viu? As duas travinhas de baixo. Acabamento aí perfeito, né filhinho? Essas linhas aqui, ó. Gosto demais. O cromo lá dentro também veio no padrão que a gente queria, né? Deu bom demais, viu? Sem detalhes. Com as travinhas aqui, ó. Bem fixadas. Nada de, ó. Solto, né filhinho? Regulares de altura. Nem sabia que tinha no milho, ó. Deu bom demais, viu? Agora vamos conferir o outro, né? A caixa não tem mais nada. Vazia. Com certeza a nota fiscal é aquela online, né filhinho? Agora sim, né? Agora a gente fechamos ali a frente do bazuca pra dar uma valorizada, porque ele tá derrubado, hein? Ó, mais uma vez também, ó. Bem lacradinho, mesmo produtinho. Se esse aqui é um isopor, sei que esse aqui não, viu filhinho? Mas ele é bem protegido, né? É o mais importante. Mais um aí, ó. Bem acabado, ó. Tagzinho, ó. Ó, no lado. As travinhas aqui, ó. Tudo bem fixada. Deu bom demais, hein? Nada de trincado, nenhum detalhe. Deu bom demais, viu filhinho? Ó, nove de fevereiro de 2023. Se for fabricado é recente, né filhinho? Saiu da casa, tá quente, né? Zero. Zero. Pra fechar ali a frente do bazucau, né filhinho? Valoriza demais, ó. Agora sim, fechamos ali a frente, né? A iluminação tá de boa. Só esperar a vaga na Carmaria Sondi, pra gente descer lá e o Marco fazer a instalação pra nós, né filhinho? E se tiver algum detalhe aí com relação ao farol de milha, só escrever nos comentários aí. Vou tentar deixar o link aí do produto, né? Pra caso você precisar adquirir um produto desse aí também. Vou deixar o link. Não tem uns descontos, né filhinho? Mas é um produto que eu recomendo demais. Já conheço a marca Órbio. Já usei no outro carro, né? E é um produto que tem boa qualidade. Se aproxima bem do original, né? Claro que nada se compara ao original, né filhinho? Mas se aproxima bem com custo-benefício aí relativo. Barato não foi não, né? Peça de carro tá tudo caro. Não tem mais nada barato, filhinho. Tem que gostar de verdade, viu? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com os amigos e se inscreva, filhinho. Se inscreva no canal que é a melhor maneira de você demonstrar sua gratidão com os vídeos simples que a gente tem gravado aí pra vocês, né? Escreva também nos comentários o que a gente pode estar melhorando, o que você quer estar trazendo. Qual o conteúdo que a gente pode estar gravando aí com mais frequência. Nem sempre eu consigo ter uma... Ser assíduo aqui no canal, né? Por conta de trabalho, correria do dia a dia. Mas sempre que eu posso, tô aqui gravando vídeo pra vocês, né? Hoje a cremosinha tá fazendo o favor de estar gravando aí pra nós aí. É outro padrão, né filhinho? Que a cremosinha, ela é demais, né? Então, Deus abençoe a sua vida. Forte abraço.